Música Um papel queimado Nunca mais poderás Reviver o amor impregnado E a cor é cinza E o vento escravar Um chupado queimado Eu me esperei tanto vivo com ti Sem perder a esperança Hoje, tanto de ti me cansei Já me amei mais de mansa Na treva joguei A saudade E o vento levou Ereis um papel queimado E o vento levou Ereis um papel queimado E o vento levou O vento levou A CIDADE NO BRASIL 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 Por ela eu me apaixonei 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 Ô nega do diabo Tu deixaste o nome do seu corpo Ô nega do diabo Seu joia de abenço Lá para tornar-se tudo Com o capricho do maltrato Mas seu cacigo é certo E o amor traz a saudade Ô nega do diabo Tu me deixaste o corpo Ô nega do diabo Seu joia de abenço Tio Cadê a cozinha, minha rosa? Cadê a cozinha, oi, eu não vi mais Cadê a cozinha que não via de azul Na bênção de você, meu tempo azul Cadê a cozinha que não vejo mais Cadê a cozinha, minha rosa? Cadê a cozinha, oi, eu não vi mais Cadê a cozinha, a biciclinha de azul Cadê a cozinha que não via 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 de azul Ela vem saltando cheio no pereço azul Cadê a rosinha, vidinha de azul? Ela vem saltando cheio no pereço azul Cadê a Rosinha? Não vejo o ar O que é essa? Rosinha, eu vou me amar Cadê a Rosinha? Bem pequenininho de azul Ela vem saltando cheio No direito azul Cadê a Liliana? Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Essa música é pra senhora! Cadê Dona Liliana? Minha Rosa Cadê Liliana? Meu nome mais Cadê a Rosinha? Que não vejo mais Lá dos cantos verdes Da Maria Prós Cadê a Rosinha? A vestiguinha de azul Ela vem saltando cheio No direito azul Cadê a Rosinha? Minha Rosa Cadê a Rosinha? Cadê a Rosinha? Meu nome mais Cadê a Rosinha? Cadê a Rosinha? A vestiguinha de azul Cadê a Rosinha? 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 Mas você não quer nem me ver Vou por este mundo lá fora Meu bom cigarro agora Como eu vou passar E eu segui Fui em busca do seu corpo E meu amor me deu Carinho Seu corpo é virado Seu corpo é o meu Seu corpo pra minha dor Seu corpo Seu corpo E não morro de amor Hoje é tua rainha Meu bilhão E você fez para mim Eu não sei quem ama Eu não amo E eu não sei quem ama Agradeço, Tói E o que você fez para mim Eu não amo Essa cava Meu sufrimido Não tem fim Eu não amo Eu não amo Essa cava Realmente Meu sufrimido Não tem fim Socorro 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 pra minha dor Socorro, meu vida Socorro, meu fim Socorro pra minha dor Socorro 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 Meu amor O meu amor... O que é do arroz? É do barato escondido Pelo lado esconderijo O que é do arroz? O que é do arroz? O que é do mar? O que é do mar? Agradeço tua frase Que você fez barriga por mim Seu marmo e não tem rir Meu sofrimento não tem rir O que é do mar? Pra lutar e pra cá Meu sofrimento não tem rir O que é do mar? Oi! O que é do mar? 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 É um prazer nosso amigo O que é do mar? O que é do mar? O que é do mar? É um arroz, a verdade é Por vir vir aqui na cidade Deste ontem Que eu não vejo o meu amor A saudade é grande O salvemento é maior Todas horas me parecem O mundo é muito cantor E a cor angolia Nunca mais relógico Quem seria da minha vida Sem seus olhos Quem seria da minha vida Sem você Vou caminhando Nessas horas longamente Eu não sei quando Outra vez O meu sei Vou caminhando Eu não sei quando Eu não sei quando Outra vez Eu não sei quando Outra vez Eu vou atender uma música aqui de novo Vai cantor Umas quatro Tem uma mulher aqui Leandro Se a família crescer O povo que quer Eu não moro mais ali Se não feito uma saudade Oh, meu querido Tantas festas nós passamos Oh, meu querido Momentos de infelicidade Oh, meu querido Tantos dias foram brindos Oh, meu querido Muitas noites eu fui feliz Oh, meu querido Fiquei perto da família Oh, meu querido Foi tudo que eu sempre quis Trabalhando pra no futuro Oh, meu querido É tudo que eu tenho agora Oh, meu querido Fiz o mundo pelo saber Oh, meu querido Fiz a família crescer Eu não moro mais ali Oh, meu querido Tantas festas nós passamos Oh, meu querido Momentos de infelicidade Não vi o mar Tantas festas nós passamos Oh, meu querido Improvisa Tantas cruz Oh, meu querido Tantas festas nós passamos Oh, meu querido Momentos de infelicidade Não vi o mar É o baldoca Oh, meu querido É o rei do ouro Oh, meu querido É o melho do mar Tantas Oh, meu querido Morrendo de infelicidade Nós estamos todos juntos Oh, meu querido Morrendo de infelicidade Oh, meu querido Nós estamos mais um cigano Oh, meu querido Cheio de felicidade O chiquinho da nossa alegria Oh, Velbi É o chiquinho do Rio Grande do Norte Oh, Velbi Nós estamos todos reunidos Oh, Velbi Cheio de felicidade Comenagem Comenagem Com satisfação Oh, Velbi Hoje as coisas estão com vocês Oh, Velbi Agradecendo Que o Arasmo Oh, Velbi Tudo junto outra vez Vamos logo pra cantar Vamos logo pra cantar Oi Obrigado Vamos logo pra cantar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL